meu povo e minha pova fala galera, beleza? esse aqui é o Dudizão fazer esse vídeo pra vocês, pessoal vai ser um vídeo de utilidade pública pra quem já passou por esse problema eu sei que o Dud não é o primeiro que passa por esse problema já vi casos na internet aí de cachorro com esse mesmo problema do Dud na patinha dele ali, ó a única solução que até agora foi razoavelmente viável já pensei em comprar uma botinha pra ele já pensei em comprar um sapatinho enfim, nada funcionou o que funcionou razoavelmente até agora foi só isso aí, ó que eu fiz com com... com... como é o nome? aquelas faixas, né? faixa e fita e fita de fazer curativo eu fiz tipo um sapatinho um sapatinho e puxei até em cima ali tá vendo? passei fita e é o que até agora mais ou menos aprovou que ele... que ele não dobra porque que acontece como o tendão dele o nervo, não sei feriu, machucou a ponta da pata dele ao invés dele pisar assim ele pisa assim, ó dobrando a ponta da pata aí vai comendo a pontinha da patinha dele vai ferindo, entendeu, pessoal? vou explicar pra vocês mais ou menos aqui, ó isso aqui, ó ele pisa assim, ó pisava assim, dobrado ele dobrava a pata bem aqui, ó aí como isso aqui meio que... meio que força ele a pisar direito, ó tá vendo? quieto, quietinho quietinho agora quando ele tá ansioso como ele tá ansioso que eu tô gravando o vídeo aí ele vai... não vai andar direitinho, mas se ele tiver controladinho sem ansiedade ó ele não pisa com a ponta da pata tá vendo? porque eu fiz quietinho, quietinho eu fiz aqui, ó tipo uma alça é uma alça que segura daqui aqui não pode apertar senão tranca a circulação, tá? tranca a circulação não pode apertar não pode ficar muito curto é tipo uma botinha na frente aqui que puxa pra cá, ó isso força ele a pisar direito quietinho ele tá ansioso, pessoal? tá vendo? vocês viram que ele ainda bate a ponta do pé? porque ele tá batendo a ponta do pé? porque ele tá ansioso ó como é que ele tá eufórico ele pensa que vai brincar passear quando eu tô aqui que ele não tá ansioso que ele sabe que não vai sair ó como é que ele tá ansioso ele pisa melhor mas assim tá bem melhor essa é a forma que eu achei fica um... dura uns dois dias na pata dele mais ou menos antes de eu fechar ali tudo certinho eu coloco gases e faço uma pomadinha, né? uma pomada algum machucadinho e coloco gases tá aí Dudzão agora em julho ele faz nove anos açãozinha, a brinha tudo certinho é isso aí, pessoal atualizando vocês aí da notícia do Dud olha aí que maravilha fica direitinho Vitória Vitória tá aqui né, Vitória vem lavar o canil dela os cocôzinhos ali né, Vitória e o Dud tá aqui ó ó lá, ó tá pisando direitinho tá vendo? tá vendo? se alguém interessar aí de como que eu fiz isso aí eu faço um vídeo explicando certinho o jeito que eu fiz, tá? tô só com os dois, galera tô só com o Dud e só com a Vitória dois cachorros só os canil ali tá tudo abandonado não tem ninguém faz muito tempo já que eu não gravo vídeo atualizando vocês tô só com dois beleza, galera? forte abraço pra todo mundo espero que vocês tenham gostado dessa atualizaçãozinha aí e tamo junto, pessoal um abraço e aí